A equipe da Secretaria do Meio Ambiente aqui da cidade de Pedreiras esteve agora há pouco aqui no mercado central, mas precisamente aqui no mercado do peixe conversando com alguns vendedores, dialogando e assinando um termo de compromisso para que os mesmos não comercializem espécie de peixe pequeno tendo em vista que estamos vivendo no período de Piracema Nós estamos aqui na Feira do Peixe, visitamos todos os bosques onde são comercializados os peixes e o nosso trabalho de início é o de conscientização Conversamos com todos, trouxemos um termo de compromisso que eles possam estar afirmando esse compromisso registrado e assinado que nesse período de Piracema, que é muito importante, que é o período de reprodução dos peixes nesse período eles não vão estar pescando e nem comercializando eles Nesse primeiro momento é só uma conscientização mas se esses vendedores aqui persistirem em ficar comercializando essas espécies mais pequenas O que pode acontecer com eles? Certo, como eu conversei com todos, a nossa intenção não é prejudicá-los Porém, nós precisamos e necessitamos cumprir a lei pensando no futuro Infelizmente, não é o nosso desejo, nosso desejo é que todos respeitem Mas se alguém vier a desrespeitar, nós estaremos vindo visitar, fazendo a apreensão e se possível multas Porque é necessário esse trabalho, é necessária a conscientização da população, dos pescadores Eu venho aqui pedir até um apelo à população Nós temos alguns peixes que não podem ser pescados nesse período E nós precisamos que todos se conscientizem, que é o nosso futuro Nós estamos vivendo um momento difícil, que o planeta está passando Onde nós temos que se conscientizar em tudo que nós estamos fazendo Então, o nosso trabalho primeiro é de educar, acompanhar, conscientizar Para que a gente não venha estar tomando decisões Que virem a entristecer quem está trabalhando no ramo de venda de peixes E o diálogo aqui hoje com esses vendedores foi proveitoso? Foi, foi muito proveitoso A gente percebeu que alguns, de certa forma, já chegou, já veio aqui a querer se esconder A gente foi atrás e já veio falando que a gente não vai chegar já aprendendo, já prejudicando Não, a gente vem conscientizar o que nós queremos A conscientização da população, a conscientização deles para os pescadores, dos comerciantes Quem comercializa os peixes, entendeu? A nossa atenção não é prejudicar Porém, a gente vem, a gente vem para trabalhar, certo? Para que a nossa natureza venha sempre estar aí reproduzindo para nossos filhos, nosso futuro Que a gente sempre venha ter essas espécies Esse período da piracema vai se estender até quando? Certo, o período da piracema, ela inicia agora, dia 1º, iniciou Dia 1º de dezembro de 2020, ele vai até 31 de março, certo? Nesse período a gente vai estar acompanhando, certo? E já avisando aqui que... Primeiro a gente avisou aqui as pessoas que comercializam Para que eles já não possam ir também pescar, certo? A gente já iniciou a conscientização aqui E agora nós vamos para o próximo passo, para o rio, rio Mearim Certo, está acompanhando, está fiscalizando E cuidando da nossa natureza e do nosso rio Mearim Até porque esses pescadores associados na colônia Durante esse período que eles passam sem exercer as suas atividades Eles estão ganhando para isso, para ficar em casa? É isso mesmo, isso mesmo Nesse período o governo ele cuida dessas pessoas Elas estão recebendo esse benefício, certo? Justamente para isso, para que nesse período Eles não venham estar pescando, certo? Então, nós estamos aí tentando fazer o possível Para fazer um bom trabalho, certo? E é isso aí, a gente espera que todos A gente espera que não venha ter nenhum contratempo nesse período, certo? E é só aguardar, tudo direitinho E com fé em Deus vai dar tudo certo